Codó, Leste do Maranhão, sede da TV Mirante Cocás, afiliada da Rede Globo. 26 funcionários levam as notícias da região e do Jornal Nacional a quatro municípios, como no mutirão de crianças no combate à dengue. As brincadeiras ficaram de lado e os meninos foram de casa em casa. Nós podemos fazer a vistoria no seu quintal. O índice de infestação do mosquito caiu no bairro depois da iniciativa das crianças. Jornal Nacional, março de 2009. A TV Mirante Cocás também faz parte dos nossos 40 anos.